Um dia tudo estava bem, no outro uma desgraça Não me encontro no silêncio cá de casa Eu não quero mais querer, também não quero querer nada Pelo menos por agora eu sei que tudo passa Há um silêncio que me chama Zumbidos no ouvido, histórias da nossa cama Fazia outra vez, porque ela já não me ama E diz que foi verdadeiro, mas ela também se engana Fui no teu colo que encontrei e me perdi de vez Eu sabia que sonhava como tu e talvez Um dia vamos-nos rir e digerir a estupidez Queria que me fizesse como eu mesmo E tudo o que eu pedi era só para ser eu mesmo Éramos um, agora somos dois Nunca me senti assim com ninguém Que é que ela tem que me dar Não tem como não deixar saudades Faz do jeito que só ela sabe Que é que ela tem que me tem Que só ela tem Há sarinhos na varanda onde eu estou contigo Em casa nós as três deitados no nosso cantinho Fala-me ao ouvido e diz-me que isto faz sentido Eu conto-te o meu dia, diz-me que eu não estou sozinho Baby Noites na estrada, noites no studio Dou tudo de mim a pensar no nosso futuro Tenho de ser assim, a dar a volta a tudo Porque o que vai não volta E o que nos vai é o que nos valha Picareta feia Tu és a areia mais bonita desta praia Tu és a sereia que quero te ouvir cantar mais Que é que ela tem que me dar Não tem como não deixar saudades Faz do jeito que só ela sabe Que é que ela tem que me dar Que só ela tem Eu só quero as tuas cores em cada quadro que eu pinto na mente Eu quero a luz da lua na tua pele florescente À minha frente Para-me o tempo Tu és como nunca sempre e eu só tento Pede-me o mundo, não peças juízo Não te mereço, mas estou bem com isso O que é que ela tem que me tem Que só ela tem Ela não tem nada a ver com ninguém Mete no canto todas as que eu cantei O que é que ela tem que me tem Que só ela tem O que é que ela tem que me tem Não tem como não deixar saudades Faz do jeito que só ela sabe O que é que ela tem que me tem Que só ela tem O que é que ela tem que me tem Não tem como não deixar saudades Faz do jeito que só ela sabe O que é que ela tem que me tem Que é que ela tem que me tem Não tem como não deixar saudades Faz do jeito que só ela sabe Que é que ela tem que me tem Que é que ela tem que me tem Não tem como não deixar saudades Faz do jeito que só ela sabe Que é que ela tem que me tem Que só ela tem